E fala galera do YouTube, aqui no meu canal eu sou o JL e é com cara de sono mesmo que anuncio para vocês as novidades da semana Foram confirmados, os destaques vêm na quinta e os clubes selections na segunda, é igual no console Você vai ver tudo isso agora, novos eventos e muito mais, novidades nos eventos hein E fica de olho no vídeo, então já deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda Segue a gente nas redes sociais para não perder nada que está rolando aqui no canal Segue a gente na NemoTV, primeiro link na descrição, live lá todos os dias A gente vai zerar esses eventos lá, segue a gente hein, tem até sorteio de gift card Sem mais enrolações, sem mais delongas, bora ver tudo o que está rolando no PEN 2020 Mobile As novidades e muito mais, vamos nessa! Bom galera, estamos aqui no game para mostrar para vocês todas as novidades né mano Todas as novidades que vieram e o que vai rolar de novo Realmente está confirmado agora que na segunda-feira vão vir os clubes selections e novos eventos E nas quinta-feiras vão vir os destaques da semana e também novos eventos Lembrando que os clubes selections também tem jogadores destaques de cada time Tá certo? Diferente dos destaques normais que são de cada um time e de várias ligas Os clubes selections são de ligas diferentes, porém de um time só São destaques de um time só Então eles são diferentes dos destaques que aparecem na quinta-feira Os destaques da quinta-feira são os destaques da semana Esses daqui são destaques que acontecem aí, que aparecem de cada clube Então são clubes selections, tá? Mas também são jogadores destaques, tá? Só que diferentes dos outros Então galera, o que Tosh temos de novo? Que a Kondola colocou de novo? Ela colocou o mesmo evento da semana passada, o Open Challenger É o evento de pontos online, tá certo? Para a gente zerar os eventos online Quando a gente vai ganhar moeda, né? Nesse Open Challenger Aqui ó, a gente vem aqui para a gente ganhar moeda, tá? São 50 moedas e depois mais 50 moedas no segundo desafio Tá ok, pessoal? Então 100 moedinhas A gente tem também aí no evento, modo de evento de turnê, tá? Que ele colocou E colocou também a série A Team Challenger Que é aquele evento onde você tem que vencer as partidas, tá? E vai avançando de fase até o terceiro desafio E ganhando as premiações, tá certo, pessoal? As premiações aqui são 5.000 GP no primeiro, tá bom? No segundo, 7.500 e no terceiro, 15.000 GP, tá? Isso aí é bom para quem está começando e juntar GP, tá? É interessante para você que quer contratar jogador, tá? Para você que quer montar um time bom Ganhar GP é o início de tudo, tá certo, pessoal? Quem está começando também para ganhar moeda É um pouco mais difícil, né, mano? Você ganha moeda por conquistas, mas são bem poucas Como vocês estão vendo, eu tenho muito de GP em moeda Porque eu já tenho essa conta já faz 2 anos, 3 anos quase, né? Então a gente tem aqui, galera, a Série A Team Tour, né? Que é o evento onde a gente tem um evento aqui Série A Team Tour Que é o evento de turnê, finalmente, para você Que quer treinar o seu jogador Então tem um evento de preparador E um evento que também traz muito GP, tá certo? Traz bastante preparador E também traz bilhete contratual, tá certo, pessoal? Então aqui, ó, Silver Ball, tá? Você vai poder ganhar empresário também, Gold Ball, tá bom? E também, ó, muito bilhete contratual, muito preparador, tá? E muito GP, tá bom? Esse evento vai até os 30 mil pontos de turnê, tá? Vai até os 30 mil pontos de turnê esse evento E é um evento que ele vai aí durar 6 dias, né? Se eu não me engano, ele vai durar 6 dias Vai até o domingo, né, mano? Ele vai até o domingo, ó, 6 dias e 17 horas Então toda semana agora realmente está confirmado Vai ser igual nos consoles Na segunda vem os novos eventos Na quinta-feira Pode até que vim evento, né? Eu não sei se vai vir Mas na quinta-feira ele vem aí Os eventos também E box com os destaques da semana, tá? Eu não sei como é que ela vai fazer agora no mobile Mas no console é assim Evento na segunda Na quinta-feira vem só os destaques Não muda muito o evento, não Então, pessoal, eu espero que mude, né? Eu espero que não fique só esse evento até a próxima semana Eu quero que tenha evento duas vezes por semana Porque será top Então, espero que vocês tenham entendido Para jogar esse evento aqui, galera Tem uma coisa bacana agora, tá bom? Tem uma coisa top agora nesse modo de tour O que é? É a partida sim Mas como assim já está ela? Isso já tinha antes Não, pessoal Era diferente, tá? Você jogava a partida de ação E era um evento Você ia jogar a partida sim Era outro evento Mas como assim? Por quê? Veja só Quando você vem agora em detalhes do evento Você vai notar que é a mesma premiação E são as mesmas coisas, tá? Eles são eventos diferentes Se você jogar o modo sim Não vai interferir no modo de ação Tipo pontuação e jogo Não tem nada a ver um com o outro Mas é o mesmo evento Se você não quiser zerar jogando Você pode zerar a partida sim E mesmo assim Você ganhar a mesma premiação Isso aí é muito top Isso aí é muito bacana Se você vir olhar aqui nos prêmios Você vai ver que são os mesmos prêmios Então se você não quer jogar o evento de turnê Deixa lá o jogo jogando sozinho, tá? Deixa jogando Igual eu ensinei pra vocês Usar o clicador Deixa o jogo jogando Top demais A Konami colocou isso Gostei É uma novidade bacana Então, cara O meu valor de time tá 17.9 Agora vem a coisa aí Que eu tinha falado pra vocês antes Os jogadores carry over Os jogadores carry over Eles não dão praticamente bônus nenhum Como vocês vão ver aqui agora Nesse momento Eu tô com o delete O delete é um carry over Mas o delete dá 200% Olha só que interessante Mas presta atenção nos outros jogadores aqui Por que o delete dá 200%? Porque o delete é da liga italiana Como vocês estão vendo Os outros jogadores Dão só 100% de bônus Por isso você tá vendo O meu valor ali de equipe 17.9 E vai demorar uma eternidade 17.9 aqui O meu valor de equipe 17.9 E vai demorar uma eternidade Pra gente zerar o evento Com esse valor de equipe Então o que a gente faz? A gente vem aqui no time E toca em seleção automática Toca no escudo do time E toca em seleção automática Aí a gente vê Que o nosso valor de equipe Vai pra 29.9 Ele sobe 12 pontos Com todos os jogadores Acima de 200% Eu também tenho muito jogador novo Os novos dão aí 240% Jogadores antigos Como o delete e o olivari Eles dão aí Quantos de pontuação também A gente vai aqui Agora a gente tem um time até bom Os legends são muito importantes Nesse momento galera Como vocês estão vendo Olha só Os legends dando muito ponto de turnê Vocês estão vendo ali Os legends dando bastante ponto de turnê Lautaro Martins Que eu ganhei agora há pouco Muito top Como vocês estão vendo aí Esse seria o time Esse seria o time Pra gente jogar a turnê Então vamos de Maldini E de elite ali na zaga Donnarumma no gol O time não ficou ruim não Só o meio de campo ali Que tá ruim Os volantes Os volantes Ponto esquerdo Ponto direita Lautaro Martins na frente É uma destruição Mas pra gente jogar com esse time Eu montei esse time agora Então ó O valor de equipe foi pra 29 ó 29.9 Então cara O que a gente vai fazer Pra esse valor de equipe aumentar Provavelmente precisaremos Dos destaques Tá Dos destaques Da Roma E dos destaques Do Napoli Pra poder aí Aumentar esse valor de equipe Então o que a gente vai fazer A gente vai fazer Pack open É isso mesmo Vamos nessa Vamos pro pack openzinho aqui Então mano É pra isso É pra isso Que eu tenho moeda É pra isso Que eu tenho moeda Então eu vou mostrar pra vocês Quem é que veio de novo Nos contratos Temos aqui Os destaques Os clubes Selection Ai mano Reconectar Reconectar Muita gente jogando Isso só vai acabar Quando eu terminar o período Pré-aberto Então vieram galera Boxedraw Tá certo Veio a Boxedraw Série A Team Stars Que é a Boxedraw Com 30 jogadores black 90 ouro E 180 prata Lembrando que não tem só jogador Da Itália Tem jogadores também De outros clubes No mundo todo Tá bom pessoal Como é o Felipe Coutinho Tá Como vocês estão vendo ali O Miller Vocês estão vendo ali Muitos jogadores Marquinhos do PSG Então tem jogadores de card Ali ó Jogador do mundo todo Tá bom pessoal Além dos italianos Tem jogadores que jogam No mundo todo A Colomia já Ela já anunciou isso aí Ela vai colocar assim Tá Um monte de jogador Daquela Liga E também vai colocar misturado Outros jogadores De outras ligas Ela já anunciou isso antes Porque tem muita gente Que não tá entendendo Ah Eu tô girando a box Da Série A Team Que era pra ser só italiano E tô ganhando um cara Que joga no Bayern de Munique Você tá entendendo? Então cara Foi isso que aconteceu E os empresários E os empresários Clube Selections Veio do Napoli Tá Da Roma Veio do Zenit E do CSKA Moscou A gente vai dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada no Napoli No Napoli tem ali Koulibaly O goleiro Que eu não sei como é o nome do goleiro Tem por ali também o Mertens Tem os zagueiros Koulibaly E tem também ali o Manolas Pra quem gosta O Manolas é um baita de um zagueiro Tá bom E eu não uso o Manolas Mas é muito bom Tem os Elinski ali Tá Tem o Isini O goleiro Como é o nome do goleiro? O goleiro é o Mere É o Mere né O goleiro É o Mertens aqui ó O outro centroavante lá O Milik Que também é muito bom Inclusive semana passada Fez muito gol Dá pra ter vindo destaque Fabião Ruiz Tá jogando muito bem O time do Napoli também E o Manolas ali né Como vocês estão vendo em último Ali nos Club Selections da Roma Nós temos ali ó O Dzeko né Que sempre vem o Dzeko Mano os caras odeiam o Dzeko Temos o lateral ali o Florenzi Temos o outro lateral Kolarov Temos ali o goleiro O Paulo Lopes Que nome hein Que nome meu parceiro Temos o Fazio De zagueiro Temos o Pelegrini ali Tem o outro Meia de ligação cristante E tem o ponta direita Under E esse Under Era muito bom esse Under cara Ali no do Zenit A gente tem o Malcom Ways Barcelona Temos o centro avante ali O Zuba Dizuíba né O zagueiro Ivanovic Tem também o volante ali Barrios Tem o outro zagueiro Raktschki Tem o meio de ligação ali Erokin O goleiro Lunev E o centro avante Asmon Mano São jogadores que eu nunca vi na minha vida Eu só conheço ali o Malcom e Ivanovic CSKA Moscou No CSKA Moscou Aí é que eu não conheço mesmo Temos o Vlasic Tem ali o Shalove Shalove eu conheço Shalove né Magnussen Akmetov Olha só Olha só os caras Akferro Akferro eu conheço Tá O ponto esquerdo ali Sigurdsson Meia de ligação Kuchaev E o volante Bistrovic Então galera Temos vários jogadores Então não vale a pena o CSKA Vale a pena aqui ainda O do Zenit Que é 100% black Os três aqui primeiros Club Selection Tá O do Napoli Roma e Zenit Os três São 100% black né E isso é muito bom Então isso significa galera Que aqui poderemos ter Jogadores Excelentes Pra poder colocar No nosso time Então vamos lá Vamos girar Nos Club Selection Do Napoli Vamos primeiro aqui no do Napoli Vamos ver que a gente ganha Lembrando pra vocês Que tem que ter moeda Tá vendo ali Não dá pra ganhar Com o GP Tem que ter moeda aqui Só moedinha Aqui Só moedinha Tá vendo aqui Só moedinha Nada de GP Então vamos nessa Vamos lá Aquela giradinha Vem cá meu parceiro Quem é que vem primeiro Vamos lá Quem 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 Colibale É o Colibale Tem que ser o Colibale Tem que ser o Colibale Vem Colibale Colibale É o Colibale Colibale De primeira Colibale Pronto Aí eu já dou fim Ao outro Colibale Que eu tenho Já jogo o outro Colibale Fora Que ele tá agora No time Vamos mais uma vez Vamos zerar Vamos zerar Esse do Napoli Aqui Vamos lá Olha só Espero que não venha repetido Espero que não venha repetido Mesmo Opa Quem será agora Quem será agora Quem será Manolas É o outro zagueiro É o Manolas É o Manolas Parece o Manolas É o Manolas Não Ganhou o Mertens Ganhou o Mertens Tá Mais um agora Pra gente Ir pro do Roma Pra gente ir pro do Roma Vamos lá meu parceiro Vem outro jogador Vem outro jogador top Espero que não repita Não repete não 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 repetiu não Não repetiu não Ainda bem Mais um jogador top É o Milik Fabio Ruiz Parece o Fabio Ruiz Quem é agora Fabio Ruiz Beleza Agora vamos pro da Roma Vamos agora Zerar o do Roma E o da Roma Vamos lá E espero que não venha de Zerco Mano A gente tosse pra que não venha de Zerco Né mano Então vamos nessa aqui Vamos ver Quem? 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 Quem vem lá? Quem vem lá? Não é o de Zerco Pelo menos isso Não é o de Zerco Não é o de Zerco Quem é? Esse é o Ander Boa Ander Beleza Ponta direita Mais uma vez Vamos lá Mais uma vez Tem ponta esquerda aqui Eu nem vi se tinha ponta esquerda Se tiver ponta esquerda Estou querendo também Porque aí eu coloco no time Mano Pra gente jogar o turnê Opa Goleiro Olha só Vemos o goleiro do Roma Da Roma Mano O goleiro da Roma Não é muito bom não Na moral O goleiro da Roma Não é muito bom não Paul Alves Esse goleiro Não é muito bom não Mas vamos lá Né Ó Última girada agora Aqui Tá certo E vamos lá Na última girada Até agora Leio um repetido Isso é bom Ah mano Repetiu Repetiu o Ander É o Ander de novo Cara Caramba Pra que eu falar Duas vezes É o Ander Não não é o Ander não É o Ander não Quem é? Kolarov Ah Top Top pessoal Aí agora O que a gente faz pessoal A gente pega Esses caras que a gente ganhou E coloca no time Pra jogar o turnê Pessoal Tá bom A gente pega e coloca no time Pra jogar o turnê É o que a gente faz pessoal A gente vem aqui em partida Vai lá no modo de evento Tá Vem aqui ó No evento de tour E agora a gente coloca aqui o time galera Todo ele com destaque A gente vai ver agora Seleção automática E pode prestar atenção Que o valor de equipe Sobe muito 37.0 Ali o valor de equipe 37.0 Tá E presta atenção aí agora Com os destaques Um monte de destaques Agora Veio pro time né mano Um monte de destaques E aí como vocês estão vendo ali Muito jogador Top Então 100% de bônus Então galera É isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Tá aparecendo logo no canal Aqui em cima da minha cabeça Do outro lado Vídeos anteriores Bombando no canal Lembrando que agora Toda segunda E toda quinta-feira Teremos vídeos aqui Sobre atualizações semanais Antes delas acontecerem Eu não fiz nesse domingo Porque eu não sabia Que ia ter essa atualização Tá Mas agora A gente tá de boa Vamos fazer isso Antes da atualização começar Então é isso galera Vou ficando por aqui Eu fui Até a próxima hein Valeu demais Tchau